Olá alunos do curso de Pedagogia. Neste semestre nós estaremos trabalhando especialmente a disciplina Filosofia da Educação. Através dessa disciplina pretendemos desenvolver a história da filosofia e seus conceitos basilares e correlacionar o desenvolvimento dessa importante ciência para o desenvolvimento da pedagogia como ciência da educação. Para tanto, nós faremos um estudo diacrônico do desenvolvimento da filosofia desde a Grécia Antiga até o presente momento no qual o pensamento filosófico continua se desenvolvendo. Através desses estudos nós perceberemos quão importante foi o desenvolvimento dessa ciência para o nosso fazer pedagógico. A respeito do desenvolvimento de nossa disciplina, é preciso que você, aluno e aluna, perceba que todo o conteúdo estará sendo postado em nossa plataforma. Eles estarão em áudios, em vídeos, através de pequenos textos nos quais você terá a oportunidade de estudar. Fique atento! Toda semana nós teremos alguma coisa a mais, um conhecimento a mais para desenvolvermos e para nos aprimorarmos na nossa formação acadêmica. Para o processo avaliativo, é preciso que você lembre que durante a semana nós teremos várias atividades para serem realizadas. Serão fóruns, questionários, serão chats e outras formas de desenvolvimento, de avaliação e de aprimoramento do nosso aprendizado. Fique atento no desenvolvimento da nossa disciplina e não perca também de vista a data de nossas avaliações bimestrais. Sejam bem-vindos à nossa faculdade. Desenvolva o processo avaliativo, fique atento com o nosso processo de avaliação e prepare-se para o campo de trabalho. Legenda Adriana Zanotto